Feliz 2015, meus amigos, que a gente consiga tudo que não conseguiu nos anos anteriores, com fé, garra e esperança. Cortar o tempo, de Carlos do Mundo de Andrade. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que deu o nome de ano foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para qualquer um ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí, entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez. Com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Eu desejo que os amigos sejam mais cúmplices e que sua família esteja mais unida. Que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam te mover a cada minuto no rumo da sua felicidade. De Carlos Drummond de Andrade Grande ano para vocês, meus amigos, do fundo da minha alma. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, meus amigos, do fundo da minha alma.